Vocês pediram tanto que a gente foi conhecer um lugar lindo e delicioso em Porto Alegre. Esse é o Zandam que fica no Boulevard Laçador. A gente experimentou o café colonial típico holandês. E de entrada já vem essas bolinhas de carne e queijo deliciosas. Mas não para por aí. É uma diversidade de pratos que acompanham o café mesclando o melhor da culinária brasileira e dos países baixos. Tudo isso num visual impressionante com a fachada do restaurante lembrando a cidade de Zandam na Holanda. Ah, e não tem só café colonial não. São diversos pratos com menu executivo para você pedir a qualquer hora do seu dia. Tudo feitinho na hora com receitas originais holandesas. A gente foi a tardinha num dia de sol e estava incrível ao ar livre. Mas o espaço interno também é muito bonito e agradável. Lá tem referências desde a Van Gogh até a família real holandesa. Tulipas, girassóis e muitos moinhos. No Zandam você também vai achar uma lojinha cheia de souvenirs. E um espaço kids que é um navio super fofo onde a Siena ficou um bom tempo brincando. O Zandam Porto Alegre é um passeio super gostoso para ir com a família. Além de que é uma ótima opção para quem vai fazer um bate e volta na capital. A gente adorou a experiência e a gente te conta como ter desconto nesse local na legenda. Se gostou da dica já nos segue para mais.